Tá em cima no céu. Cai ali, creme. Cai ali no amarelo onde eu marquei. Aham, tô caindo. Ai. Ah. Vamos lá rever o creme. Sério? O que que tu fez, cara? Eu caí na árvore. Cara, quer jogar berço, mas não sabe pro lado de um paraquedas. Eu tava acostumado a bater de cara nos prédios, pô.